Os ataques israelitas já mataram um em cada cem habitantes da faixa de Gaza, numa altura em que o conflito mais longo entre israelitas e palestinianos, desde a guerra israelo-árabe de 1948, chega à marca dos 100 dias atingida este domingo. O balanço mortal dos combates é agora de mais de 24 mil pessoas. Este domingo, dois civis israelitas morreram no norte de Israel com um míssel antitanque disparado do Líbano pelo Hezbollah. As forças de defesa de Israel publicaram pela primeira vez um vídeo que mostra a unidade de refaim, ou fantasmas, em ação. Um dos principais objetivos da unidade é encontrar, descobrir e destruir alvos escondidos, como os líderes do Hamas. Os dirigentes israelitas prometem continuar a operação, que ainda tem dois objetivos principais, libertar todos os reféns ainda detidos em casa e eliminar o Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que ninguém nos vai parar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que ninguém nos vai parar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que ninguém nos vai parar.